Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje, amigos, é uma surpresa. Olha só quem está aqui no programa Educar para Crescer. O nosso querido amigo Carlos Tenório, ator de Nosso Lar 2. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sheila. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente num programa que tem esse título, Educar para Crescer, não é? Porque não tem outra forma de a gente crescer se não for através da educação e da boa prática dela, não é, Sheila? Então, é uma alegria muito grande. Você é uma pessoa especial para o meu coração e de muitos e de todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, não é? Nesse momento. Então, eu fico muito honrado com o convite, muito feliz por estarmos aqui nesse bate-papo. Eu que fico honrada de ter Carlos Tenório aqui com a gente. Muito bom. E você, que é da área de educação também, trabalha com isso, não é? Então, Educar para Crescer realmente é um nome que é muito bacana, não é? É verdade. É um programa que já está no ar na Rádio Rio de Janeiro há muitos anos e começou com a Marilena Mota, querida Marilena Mota. A gente mandou um abração para ela. Isso, Marilena, um abraço. Não é? Um abração, uma pessoa muito querida. E, Carlão, é uma alegria enorme realmente estar com você aqui no programa, não é? A gente sabe que você é um colaborador também do Lar Fabiano de Cristo, não é? Trabalha ali com um projeto pedagógico muito legal que, aliás, a gente vai fazer um programa falando sobre o Lar Fabiano de Cristo, não é? Nessa área que você usa, assim, de pedagógica para atender adolescentes, jovens de 13 a 29 anos, me corrija se eu estiver errada, se estendendo aos idosos, não é? Na área de mídias, mídia impressa, mídia digital, mídia televisiva. Eu queria que você falasse, assim, rapidamente, que não é o tema do programa, mas sobre esse trabalho que é tão bacana, Carlão. Ah, sim. É muito bom e eu também fico... Eu fico sempre feliz com tudo aquilo que a vida me possibilita, não é? Estar no Lar Fabiano de Cristo, eu já estou no Lar Fabiano de Cristo há 20 anos, não é? Não parece, porque eu sou muito jovem, parece que eu tenho a idade... Parece que eu entrei com um ano de idade no Lar Fabiano, não é brincadeira. Mas eu estou no Lar Fabiano há 20 anos, então eu fico muito feliz de estar participando também do Lar Fabiano, não é? Que, por sinal, no dia 8 de janeiro foi aniversário de fundação do Lar Fabiano. O Lar Fabiano completou, esse ano, 66 anos de existência no trabalho dedicado às famílias em situação de vulnerabilidade social e dedicados a todos nós, que somos colaboradores, sejamos voluntários ou não, mas somos abraçados pelo Lar Fabiano, não é? E isso é um motivo de grande alegria para todos nós. E no dia 8 de fevereiro, não é? O último foi também aniversário de Fabiano de Cristo, do Frei Fabiano de Cristo. Então, é comemoração dupla sequencial, não é? Então, é uma alegria muito grande contribuir com esse trabalho tão sério, tão importante, para essa usina de luz que ilumina os caminhos de tantas pessoas espalhadas aí pelo Brasil inteiro, não é? Você estava falando, Silvio, desculpe, mas eu me lembrei na hora, não é? Você falou aí de trabalhar com educação, trabalhar com educação e arte, que essas duas porções de sonhos, de mágica e, ao mesmo tempo, de concretude da vida sempre foram os meus parceiros na minha existência. Porque eu vou contar uma coisa para você que, normalmente, eu não faço. Quando eu era criança, eu não vou dizer há quanto tempo, que a vaca tussa, não é? Mas eu era criança, eu morava no interior, morava em Pinheiral, eu sou de Pinheiral, aqui no sul do estado, não é? E aí, meu pai, meu pai tinha um... Nós tínhamos um quintal no fundo de casa e meu pai resolveu fazer um galinheiro. Agora, veja só, ele fez um galinheiro no fundo do quintal. Um galinheiro que nunca teve galinhas. Pode um negócio desse? Então, ele construiu aquilo lá, Sheila, com sapé e ficou muito bonitinho, muito arrumadinho, porque ele era muito caprichoso, não é? E ficou lá tudo ajeitadinho, aquilo lá parado, não tinha movimento. E aquilo me dava uma inquietação, que eu não sabia de onde vinha. E até o dia que eu falei com a minha mãe, Mãe, aquele lugar que meu pai construiu um galinheiro, nós vamos construir uma escola. Eu era criança, era pequeno, devia ter uns 12 anos, mais ou menos. A minha mãe falou assim, como assim uma escola? Eu disse, deixa comigo. E aí, o que eu fiz? Eu fui na Redondeza, ali de casa, e eu comecei a convidar as crianças para irem fazer um reforço escolar lá em casa. Então, eu ensinava, fazia os deveres de casa, da escola, com todas as crianças que moravam ali perto. E eu me lembro que a minha mãe comprou um caderno que chamava Recreio. Você não lembra disso? Você é muito jovem. Eu lembro. Eu lembro do Recreio, brinquei muito. Tinha aquelas revistinhas Recreio também. Eu lembro. Isso. E o caderno Recreio era interessante, porque ele tinha o hino da bandeira, o hino nacional, na contracapa do caderno. Então, aquilo já era mais um conteúdo do trabalho. E aí, a minha mãe comprou, e a gente presenteava as crianças com aquele caderno. E a minha escola chamava Escola Estadual Leopoldo Machado. Então, tinha uma faixa. Eu sempre fui apaixonado por Leopoldo Machado. Então, botei lá uma faixa, escrito isso. Então, você veja só. A educação sempre esteve nas minhas veias, trabalhando com essa questão, porque entendendo que a educação é a forma, é uma das ferramentas para o progresso. Não é a educação formal, de dois mais dois são quatro, ou de DEMV, é fim em inglês, mas a educação que transforma as criaturas, que faz com que a gente pare para pensar, e o que a gente pode fazer no sentido de melhorar a sociedade. Foi só isso. Foi só rápido. Que eu não lembrei na hora. Fantástico, que legal. Imagina, Escola Leopoldo Machado. Olha só. Que bacana. Escola Leopoldo Machado. E tem a ver com como é ERG, que você trabalha no ENEF. Se for puxar, é um monte de assunto. E já fiz. Olha, e a arte também, porque a arte sempre se espalha da minha vida. Eu, desde pequeno, com 13 anos de idade, já contava histórias, encontros de crianças, que era de evangelização, que tinha 400, 500 crianças naquela época. Eu já contava histórias. Então, eu sempre gostei de arte. E aí declamava, fazia peças de teatro. Então, a arte e a educação sempre estiveram próximas de mim. E uma não se desliga da outra, porque elas são ferramentas de progresso e de evolução, sem dúvidas. E esse trabalho de mídias que você traz, que você traz nesse ponto de vista, dentro da educação, como é que é isso aí? Falando um pouco rápido, mas que eu acho um trabalho muito bacana, de sua importância, inclusive nos dias de hoje, principalmente. Isso. O Lar Fabiano trabalha com famílias. Sei. Ele não trabalha apenas com segmentos do núcleo familiar. Ele trabalha só com a criança ou só com o jovem. Não. É com a família. Então, a família, o Lar tem os programas e os projetos dedicados à família. Então, são programas educativos, programas pedagógicos, nos ciclos de vida de seis a doze anos, a partir dos treze anos até vinte e nove, e por aí afora, com oficinas de trabalho, de nutri-educa, ligados à alimentação saudável, educação do ser integral, jacaré-poio. Então, todos esses projetos são projetos que são destinados às famílias do Lar Fabiano. E o Clube de Mídia se utiliza do programa, desse programa pedagógico, que vai trabalhar exatamente as potencialidades da juventude, dos adolescentes e jovens nesses ciclos de vida em que a gente citou aí, agora estendendo também os seus braços para o público, mais adulto, para o pessoal mais idoso, que também, lógico, faz parte dessa família que o Lar Fabiano atende. Então, esse programa, ele está voltado para a adolescência, para o seu público, e a gente se utiliza do recurso que atrai muito as pessoas, já há algum tempo, que o Clube de Mídia começou há dez anos atrás, em 2013. Então, de lá para cá, a gente tem intensificado cada vez mais as questões tecnológicas, os avanços tecnológicos, não é? Mas não no aspecto, como é que eu vou dizer assim, do software, não é? A tecnologia do software. Não, mas no bom uso da tecnologia. O que é que eu faço desta tecnologia? porque todos os recursos, todas as possibilidades que existem na vida, elas precisam atender às nossas necessidades, enquanto espíritos que estamos evoluindo, estamos progredindo. Então, o que adianta eu ter uma televisão de última geração? O que adianta eu ter um óculos virtual, agora muito moderno, que você faz tudo com aquele óculos virtual, você tem uma tela ampla que se expande à sua frente e você, com as mãos, vai identificando todos os recursos com o óculos virtual. O que adianta esse óculos virtual, que cria uma ambiência própria, se você não sabe o que fazer com aquilo? Para que você usa aquilo? Em benefício do quê? Então, é isso que a gente faz no Clube de Mídia, está sempre indagando qual é a utilidade disso, o que você pode fazer com isso. E esse é um assunto muito palpitante, não é, Sheila? Principalmente nos dias atuais em que o uso da tecnologia e o abuso também da tecnologia, eles permeiam todo o nosso tempo, porque, vira e mexe, a gente está com o celular na mão. Nós estamos aqui nos utilizando de recursos tecnológicos, da internet, do computador, do tablet, ou seja, o equipamento que for, para que a gente possa estar se comunicando. Agora, se eu não tenho a consciência lúcida, a consciência desperta desses recursos e o que eles podem ajudar na conquista da minha felicidade, que está intimamente ligada aos benefícios que eu possa causar ao outro, de nada adiante. Nada adiante. Então, o Clube de Mídia tem essa proposta, de trabalhar, de ajudar o jovem, o adolescente, no uso dessas ferramentas, no sentido de beneficiar a outra pessoa e o território aonde ele vive, aonde eu estou. Então, é essa a nossa proposta. Que bacana! Parabéns! Muito legal, muito oportuna a proposta, apesar de já ter 10 anos, mas também vocês vão evoluindo nesse aprendizado junto com as tecnologias, conforme elas vão surgindo. Agora, não se fale outra coisa, você, inteligência, artificial, que é impressionante o uso. Então, você pode usar para o bem como você pode usar para o mal, como qualquer coisa na vida. Você tem o lado bom e tem o lado ruim. Depende da escolha de cada um. A questão é a responsabilidade. É a responsabilidade. Aquilo que está nos mostrando. E é engraçado, interessante, porque você falando sobre isso, traz para o tema até mesmo do filme, que eu queria conversar com você sobre o filme, porque é a temática. Tem várias abordagens do filme. A gente pode observar sobre várias óticas, mas uma das principais seria essa observação do que a gente está fazendo na nossa vida. Estamos seguindo o nosso planejamento reencarnatório? Estamos realmente tendo responsabilidade com a nossa vida? E olha só, uma pessoa, por exemplo, que vem trabalhar com mídia, está usando a voz, pode ser um artigo de um jornal. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho? Usando o meio de comunicação com o conteúdo que eu quero comunicar. E aí a gente vai para o filme e aproveita também e fala de arte. Como você falou no início, da arte, está tudo interligado. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência no filme e esse aspecto também da importância da arte como veículo de comunicação não só da loutrina espírita, mas que é a lei, a imortalidade da alma. É para todo mundo, seja você de qualquer religião. Falar sobre reencarnação, falar sobre responsabilidade de vida, o que eu estou fazendo na minha vida. Seja lá a religião que eu tiver ou se eu não tiver religião. E a arte, através do audiovisual, ela traz isso através da poesia, da música, do teatro. Eu sem sombra de dúvidas, Sheila. A gente vai entrar aí, vai aprofundar a campus, mas eu queria falar que eu acho que a internet, de um modo geral, que é o que mais mobiliza as nossas atenções nos dias atuais, eu sempre achei que ela faz parte do projeto do Espírito de Verdade para a nossa evolução e o nosso progresso, porque vai ajudando, vai ajudando a gente a entender melhor, a processar melhor, a imaterialidade das coisas, mas a concretude da mesma. Parece dicotômico, não é? Mas não é. Porque você, por exemplo, a gente é capaz de se sensibilizar e de se emocionar com uma mensagem que a gente, um e-mail que a gente receba de um parente, de um querido que mora na Austrália, por exemplo. A hora que essa mensagem chega, a gente lê aquela mensagem e a gente se toca, se emociona. Onde é que está a pessoa que escreveu aquela mensagem? Na Austrália. Eu não estou vendo, eu não tenho contato físico com ela, mas ela existe. Não é? Quer dizer, há quanto tempo que Kardec vem falando para a gente a respeito disso, mas a gente tinha dificuldade, porque estava amadurecendo o senso moral. Não é? A gente agora está conseguindo equacionar um pouco essas dúvidas todas e a gente está percebendo essa grandeza dessa imaterialidade concreta da existência e da vida. Você pega o celular, em dois segundos você fala com alguém em qualquer parte do mundo. Se você tiver pago a conta, evidentemente, essas coisas todas. Mas você consegue fazer. Você acessa a internet através de um vídeo e você conversa com a pessoa nos Estados Unidos. A inteligência artificial hoje, você pega o telefone, eu não falo inglês, meu inglês termina no morning, mas eu pego o telefone e sou capaz de falar com uma pessoa que eu conheço ou que eu ouvi falar, um cientista, sei lá quem, que está morando em Nova Iorque e que também não fala português. Então, a hora que eu pego o celular e ligo para ele, a inteligência artificial traduz de forma instantânea aquela minha conversa do português para o inglês e eu recebo a informação que ele fala no inglês para o português. Isso é instantaneamente. Quer dizer, é uma coisa muito doida. E a tecnologia está aí avançando a cada dia mais. Então, esse é um grande projeto de vida para que a gente possa entender como funciona a vida. Que a vida não é só essa coisa bruta que a gente conhece, que a gente pega a caneta, ó, caneta, não é. A vida é muito maior e é muito mais ampla do que tudo isso. Então, a arte, ela se utiliza também desses recursos. O audiovisual, conforme você mesmo lembrou, é um grande avanço, é uma grande ferramenta, porque tem pessoas que saem do filme de nosso lar e elas ficam chorando. Eu vi, a gente vê depoimentos na internet. Amigos nossos que mandam mensagem e dizem assim, eu estou em lágrimas, eu não consigo, não consigo dizer nada, não é? Porque você vê a imagem, no caso do cinema, você tem a imagem, você tem a música, o áudio, você tem a cenografia, você tem a luz, você tem a participação do ator, você tem o trabalho do diretor, do cenotécnico, é uma equipe inteira de profissionais que fazem isso com muito carinho, com muito amor, em benefício da comunicação. então isso traz para nós uma sensibilidade que a gente desconhece, que a gente não sabe. Eu fui assistir um filme no iniciozinho de dezembro e aí estou lá comendo a minha pipoca, bonitinho, no cinema, daqui a pouquinho eu olho para a tela, o trailer de nosso lar, minha pipoca quase que caiu da minha mão que eu levei um susto, eu falei, meu Deus, o trailer do filme, nosso lar, e aí fiquei ali paralisado, me arrepiava todo como eu estou agora, não é falando com você, porque é uma emoção muito grande. Depois de tanto tempo a gente vê o trabalho de diversas mãos, de dezenas, de centenas de braços ali, não é? Porque o filme não termina ali no sete, não é? ele vai depois para a edição, para a ilha de edição, e aí tem outros técnicos que trabalham nisso, na sonorização, enfim, é uma indústria, não é? Há benefício da vida, em benefício da sensibilidade, de tocar a emoção do outro, não é? fazer com que aquelas imagens, aquele texto bonito que o roteirista escreveu, no caso aí do grande Wagner de Assis, não é? Que roteirizou de forma brilhante e dirigia... Olha, eu já trabalhei com alguns diretores, mas o Wagner, o Wagner é sensacional. Porque o Wagner, ele tem essa sensibilidade nele, e ele transmite isso. O Wagner é educado, o Wagner é atencioso, o Wagner tem escuta para o que você fala, é atento às coisas. A gente chegava no set para gravar, primeiro dia de filmagem do nosso lar, que foi aqui na Quinta da Boa Vista, lá, centenas de pessoas no set, Wagner fez uma reunião enorme, leu uma mensagem de André Luiz, endereçada sobre o filme, endereçada a todos, relacionada ao filme, e faz uma prece. Você vê, olha que coisa, que alcance, começa a ter, arrepiado de novo, que alcance, começa a ter um trabalho desse, que começa com uma prece, não é, Sheila? parando alguns minutos ali, alguns segundos, para poder pensar na beleza, na alegria do trabalho que ia ser realizado. Então, a arte, ela está ligada a essa tecnologia, está ligada à educação, está ligada a todas essas potencialidades e possibilidades que nós detemos, mas que muitas das vezes não sabemos como usar. Então, é isso, é uma alegria, é uma felicidade a gente poder estar ajudando a contar essa história do filme. Uma história que foi escrita lá em 1944 por André Luiz, através de Chico Xavier, na psicografia do Chico, e agora é uma co-psicografia também do Wagner, não é? Porque o Wagner ele pega esse material todo do livro, adapta isso e coloca a sua sensibilidade a favor do trabalho, não é? Então, é uma co-parceria aí também lá com o Chico e com o André Luiz. E é evidente que André Luiz acompanha essa trajetória, não é? Porque essa é uma obra que desvenda o plano espiritual. Está fazendo isso há décadas e agora com a possibilidade de fazer isso com outros corações que não tinham tido acesso ainda ao conhecimento espírita, por essa ou por outra razão que a gente não vai ficar aqui citando, não é? Mas esse é o momento, esse é o instante então é uma é uma grata satisfação, é um orgulho, eu me sinto muito feliz e muito grato por ter sido convidado pelo Wagner, não é? Para estar ajudando a contar uma história tão linda como essa. Ai, Carlão, olha que maravilha, aproveito para mandar um abraço enorme para o Wagner e é que ele recebe o nosso carinho o nosso agradecimento porque acho que atualmente a pessoa que mais está produzindo o filme espírita é o Wagner. Você estava falando sobre essa parte da tecnologia, da internet, deve ser também um projeto do mundo espiritual e cabe a gente saber como usar isso na nossa vida, dentro do campo da ética, da moral, do evangelho do Cristo, que eu acho que esse que é o grande desafio e é isso também que traz o filme, principalmente nessas questões dos médiuns, que aí é outra parada, é outra questão, não está falando da arte, está falando sobre mediunidade, mas se a gente pegar essa questão da mediunidade, a gente pode trazer para tudo na nossa vida, relacionamento afetivo, dentro da família, dentro do nosso trabalho, dentro da mediunidade, eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade nossa, e qual foi a sua experiência, o que você aprendeu com esse filme, o que esse filme trouxe para você de renovação ou para até mesmo renovar esses votos com o Cristo, porque as obras de André Luiz, gente, são pérolas divinas de ensinamentos, não é? É verdade, é verdade. O André Luiz desnuda o plano espiritual para nós. A gente tinha as informações, mas quando o André Luiz vem, ele leva a gente para o plano espiritual. E você estava falando aí da tecnologia e qual é um dos ministérios do plano espiritual, situado lá no plano espiritual, qual é o ministério? Ministério da Comunicação. Começa com dor, termina com são. Isso é da comunicação? Ministério da Comunicação. Você imagina. Então, havia uma preocupação do plano espiritual para que a gente se comunique melhor. E o Anicentro era um dos instrutores do centro de mensageiros, não é? Olha que legal. e nós temos tanta tecnologia atualmente e, mesmo assim, a gente ainda não se comunica. Não é? A gente fala coisas que são irreparáveis, a gente fala bobagem, a gente fala coisas para confundir o outro, não é? A gente fala o que traz proveito próprio, não é? em benefício de uma coletividade, de um nicho da sociedade. Então, a gente não está se comunicando, porque a comunicação clara é aquela onde eu digo Carolina de Sala e Tão e o outro entende Carolina de Sala e Tão e não Caçalolinha de Sala e Tão. São coisas diferentes, não é? Então, eu tenho que falar isso e o outro tem que entender isso. Então, a tecnologia vem nos ajudar, nos instrumentalizar para que a gente possa falar melhor, para que as nossas ideias sejam ideias propulsoras do bem, ideias que possam construir caminhos felizes. É esse o propósito. O propósito lá do Ministério da Comunicação, no plano espiritual, é esse, é fazer com que a gente entenda a clareza da existência, a clareza da vida, para que é, porque é que a gente está aqui, não é? A gente não está aqui só fazendo turismo, não. A gente está aqui com a oportunidade e a possibilidade de ser feliz, do crescimento, não é? É nos educar para crescer. aí parafraseando o título do programa. Por quê? Porque a terra, a vida na terra é um educadário, é uma escola. Então, a gente tem que aprender. Então, a arte, ela está ligada, ela é um conteúdo, não é? Ela é uma uma porta, não um conteúdo, não, ela é uma porta que se abre para que a gente possa ter maior clareza, para que a nossa sensibilidade possa permitir, não é? Que a razão se curve diante dos fatos. Porque muitas das vezes a gente está vendo a coisa e a gente diz eu não acredito. Então, a gente precisa ser tocado na emoção, que as lágrimas possam lavar os nossos olhos para que a gente tire a trave desse raciocínio dogmático, desse raciocínio tão letal que já nos trouxe tantas tristezas e tantas dores e que a gente possa pensar nas belezas simples da vida, da existência. Então, a tecnologia tem esse objetivo. sempre teve. Porque tecnologia é conhecimento. Tecnologia não é o equipamento. Isso aqui é tecnologia. Alguém criou esse pincel atômico numa determinada... Isso é tecnologia. Não é? Só que hoje a gente tem um outro tipo de tecnologia. Mas, se eu não souber o que fazer com ela, não vai adiantar nada. Muito pelo contrário. eu vou atrapalhar e vou destruir coisas que eu precisaria construir, caminhos que eu precisava construir. Então, o cinema, a literatura, e aí a gente tem a poesia, a gente tem as pinturas, a gente tem todo tipo de elemento que possa trazer uma informação e essa informação seja útil para você. É o que o filme faz. Nosso Lar 2 faz... Ele tem esse propósito, ele tem esse trabalho de instruir, mas não apenas de instruir, mas dizer o que a gente pode fazer com aquela informação que a gente tem. Isso é o mais importante. É o âmago da questão. Eu posso ter em casa, nas atividades diárias, eu cozinho muito bem, mas eu tenho lá todos os elementos. Eu tenho o trigo, eu tenho o material, mas, se eu não souber o que fazer com aquilo, não vai adiantar para nada. Aí o outro vem e mistura uma coisa com outra e sai um prato delicioso. Então, é isso que a gente precisa fazer, se utilizar desses recursos para a gente ser feliz. É o que o pai deseja que a gente seja feliz. Muito bacana, não é? Nossa, eu acho que esse teu trabalho como ator é algo assim tão gratificante, é tão bacana. E a gente tem que agradecer tanto a André, Luiz e a Chico por essa obra maravilhosa, não é? Estava dando uma olhada aqui, nosso lar foi escrito, na verdade, do início da década de 40, e foi o prefácio foi de 43, quer dizer, no final da Segunda Guerra Mundial, não é? Isso. Então, você veja que naquela época, no mundo espiritual, tudo isso já estava... Já existia, já existia. A gente é que copia as coisas do mundo espiritual, como se fala, não é? A gente falando de novo sobre tecnologia, que o programa acaba sendo arte, mas não tem como a gente deixar de falar sobre tecnologia, não é, Carlão? É, pois é. Eu estava lembrando que a ministra, ela aparece no nosso lar como se fosse uma imagem de holografia, não é isso? Estou falando certa palavra, acho que é imagem holográfica, não é? E hoje em dia tem essa tendência. No futuro, a gente vai estar falando com uma pessoa no telefone, não vai mais para o telefone, a pessoa vai aparecer na nossa frente com uma imagem holográfica como a ministra Vineranda, como a ministra, ela aparecia nos vários lugares de nosso lar. Bom, gente, é algo que é assim, como se fosse um presente divino, não é? De nos trazer essas obras, as pinturas, as poesias. Década de 30, começou com o Parnaso de Alentúmulo, mas eu estava pensando, gente, impressionante, no início dos anos 30, aliás, no início dos anos 30, Chico psicografando poesias desses grandes, esses grandes poetas daquela época, da década de 30, não é? Nossa, é assim, maravilhoso, Augusto dos Anjos. Então, quer dizer, a espiritualidade trazendo as verdades da alma através da arte, através da literatura. O que eu acho que é bacana é que a arte, eu acho que ela caminha pelo campo do coração. Então, não tirando, não tirando o valor do estudo, porque o estudo ele é fundamental, mas quando a gente aprende, quando a gente traz do campo mental e passa pelo crivo do coração, passa pelo caminho do coração, aí você realmente aprende pela emoção, pelo sentimento, sabe? São conceitos que a gente não esquece mais. Porque eu posso estudar uma matéria e não lembrar o que foi que eu li mesmo e não lembrar muito a questão filosófica e tal, mas quando a gente sente, não é? Aquele amor, aquelas verdades divinas clamando, quando a gente sente o evangelho do Cristo falando alto no coração, aí não tem volta, não é? Eu acho que a arte é isso, ela fala com o coração da gente. E o ator, o artista, ele tem que retirar do texto aquela essência e ele tem que se emocionar primeiro. Verdade. Porque se aquilo não toca nele, como é que vai tocar o outro? Verdade. É impossível, não é? É impossível. Então, ele tem que elaborar, ele tem que buscar. Olha que bacana, cabeça cafada. Todos esses elementos. Por exemplo, no umbral, que era o núcleo aonde eu participo, não é? É... Aquela cena de perseguição, aquilo é um negócio que, quando o Wagner dizia assim, gravando, meu Deus, aquilo cresce, sabe? dentro da gente e eu partia para cima de quem eu tinha que perseguir, mas com uma voracidade enorme, não era eu, era um personagem. Eu precisava emprestar para ele aquelas emoções que o texto dizia, não é? Então, eu tinha que procurar elaborar tudo isso dentro de mim. o que acontecia? Eu me lembro que, às vezes, nos intervalos acontece um problema ou outro, um equipamento que não está de acordo com a ótica do diretor, no caso do Wagner, não é? E um problema, um ator precisa se deslocar ou fazer uma maquiagem para retocar alguma coisa, e olha o intervalo naquele momento. E aí ele avisa que tem o intervalo e as pessoas ficam mais à vontade, eu não consigo ficar. Eu não consigo. Porque eu não quero perder aquela emoção. Então, eu fico com ela ali, sabe? Fico trabalhando aquilo tudo, porque a qualquer instante que ele diz rodar, eu tenho que estar pronto para aquilo. Porque uma emoção dessas, do umbral, por exemplo, um espírito que persegue, que é tenaz, que tem uma série de princípios que são genuínos dele, do seu estado de consciência, isso a gente não adquire de um segundo para o outro. Não é mágico. É preciso que haja um trabalho todo voltado para isso. Então, o que ajuda? A indumentária, a roupa, a maquiagem, não é? O cenário, tudo isso vai formando aquela vibração e você dá o melhor que você tem. Não é? Então, é um negócio, é uma catarse mesmo que a gente faz. É muito interessante. você falou sobre o figurino, como tudo isso é importante para o ator, não é? E, aliás, parabéns para o Wagner e para toda a equipe de figurinistas, gente, cenografia, a parte do umbral muito bem feita, a sua caracterização também, como guardião do umbral, não é, Carlão? Você estava maravilhoso e, realmente, você passa o sentimento de revolta, aquele sentimento realmente de pessoa que está desesperada, que também passou por inúmeras questões e outras vidas para estar naquela posição ali de algoz. Porque ninguém fica numa posição de algoz de graça. Aquela pessoa tem uma história para contar, de muito sofrimento, inclusive, não é? É verdade. Isso você passa para a gente, não é? Pela tela. No Nosso Lar, em 2009, quando André Luiz, eu me lembro que André Luiz, ele ora e pede a Deus que ele saia daquela situação, porque ele não aguentava mais aquele sofrimento ali no umbral, a perseguição dos obsessores, não é? Então, quando ele ele ora, imediatamente os benfeitores aparecem para socorrê-lo. Eu me recordo, eu me recordo que nessa cena, nessa cena, eu corria na direção do André Luiz e perguntava por que ele, não eu? Por que vai tirar ele daqui? Deixa ele! É uma situação de defesa própria, não é? Ele está saindo daqui. Defesa do grupo. A gente também quer sair. A gente também quer sair daqui, mas não pode, porque não basta querer apenas. Não basta querer. Não é? Precisa ter méritos para isso, não é? E o mérito é trabalho, é dedicação, é mudança de paradigma. Trabalho interior. O dança de comportamento, isso. Mudança de comportamento, para que a gente possa ter os elementos que favoreçam isso. Você imagina, Carlão, a quantidade de espíritos que não estão assistindo filme, as entidades também em sofrimento, creio eu, que devem estar participando, devem estar assistindo ali no cinema, o quanto que devem estar refletindo. Quantas almas, de repente, estão sendo ajudadas, iluminadas, através do filme? A gente não tem ideia do aparato espiritual, do que acontece no mundo espiritual quando um filme desse vem. Você veja no nosso lar, quatro milhões de pessoas no cinema. E parece que, no total, com o streaming e tudo, são 40 milhões. Se a gente for pensar, eu vi uma entrevista do Wagner, ele falou desse número. São 40 milhões de views de pessoas assistindo ao longo do mundo. Gente, e essas pessoas encarnadas? Imagina desencarnados assistindo aquele filme No Nosso Lar. Então, o trabalho espiritual que deve ter, porque a gente pensa muito na gente como encarnado. E o desencarnado? É. Quando que esse filme deve estar trazendo de material para a reflexão? Com certeza. Eu e eu, né? Com certeza. Porque os espíritos, eles desencarnam e não conseguem perceber que desencarnaram muitas das vezes. Muitas das vezes. Então, eles continuam materializados. Então, eles sentam para comer, não é? Aqueles que têm, por exemplo, o vício da bebida, eles querem beber. É uma materialidade que não se subtrai da alma simplesmente porque desencarnou. Então, o que acontece com a espiritualidade? Ela se utiliza de todos os recursos. E o cinema, o audiovisual, ele é um excelente recurso. Então, os espíritos também vão ao cinema e assistem aquilo ali como se fosse um filme comum e tiram as suas conclusões. Não é? Então, quando se pensa no bem, ali se estabelece uma conexão positiva. Nós, estarmos aqui agora nesse programa, estamos estabelecendo uma conexão positiva. Não é? Os desencarnados estão nos ouvindo, mas os desencarnados também, por que não? Eles ouvem rádio. Não é? Eles ouvem a comunicação. porque muitas das vezes eles não têm condição de alcançar outro tipo de veículo. Então, eles se utilizam desses veículos, mais terra a terra, mais próximo da sua realidade, para que eles possam conceber não é? A concretude daquilo e não impactem negativamente no seu estado de alma. porque não adianta. A vida, ela não quer que a gente amadureça com o sofrimento. O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas. Não é? Mas os espíritos não dizem para você agora a realidade é essa, você vai ter que aprender. Não existe isso. É um processo. Não é? É um processo de maturidade que eles respeitam. então eles se utilizam de todos os recursos. E todo o bem que se faça, não é? A espiritualidade vai estar presente. Pode estar presente nas nossas casas, nas nossas residências, quando a gente se dispõe a orar, o culto do evangelho no lar, não é? É aquele momento, é o momento que a espiritualidade se utiliza, se aproveita para que os espíritos possam também usufruir daquele momento, daquele instante. Que só o cinema com aqueles recursos todos, não é? Então não tenha dúvidas de que os espíritos estão se utilizando de todas as etapas do processo, assim como nos ajudaram e muito na constituição dos personagens, em todo o processo de filmagem, ajudar o Wagner no roteiro também. No roteiro. Filme, quando ele estava elaborando o roteiro, nas ideias, não é? E aí a gente vai àquela pergunta que Kardec faz, influenciam os espíritos nas nossas vidas e atos muito mais do que a gente imagina de ordinário nos é sugerido, não é? Que bacana, isso mesmo. E para finalizar, só para finalizar o pensamento, que já está chegando no final do programa, sem querer dar spoiler para quem ainda não assistiu, aliás, assistam o filme e ainda está no cinema, hein, gente? Vamos assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Mas sem querer dar spoiler, mas uma das características bacanas, uma das mensagens bacanas que eu achei do filme, que também tem o Nosso Lar, é essa questão do Espírito estar no umbral ou nas trevas. E ele, através de um sincero reconhecimento do erro, e ele pedir perdão e ele pedir ajuda. Então, eu acho que isso é uma mensagem de esperança tão grande que fica para todas as pessoas, de todas as religiões, de que a gente teria que talvez repensar essa questão do fogo eterno, não é? Porque se eu, como é que eu vou estar no paraíso ou no céu ou numa colônia espiritual, ou seja, onde for, se o meu ente querido, o meu ente amado vai passar a eternidade nas trevas. Como é que eu posso ser uma mãe na felicidade do céu e ver o meu filho na eternidade das trevas? Ele traz uma esperança, uma reflexão sobre essa ideia, sabe? De que o pai é misericordioso. Ele é justo, mas ele é misericordioso. E se nós que somos pais, a gente quer melhor para os nossos filhos, imaginam o Deus, nosso pai maior, o que ele vai esperar para a gente, senão a alegria da evolução. Então, eu acho que essas mensagens dos filmes espíritas, elas nos enchem os corações de tanta esperança. e só faz da gente querer abraçar isso e querer aceitar esse abraço de Aniceto e dos mensageiros, dos missionários da luz que tentam nos salvar no dia a dia. É verdade. Fique sem tu deixar as tuas palavras finais. Olha, Sheila, as minhas palavras finais corroboram com tudo isso que você falou. Gente, vá ao cinema, não deixem para depois, vai hoje, aproveita esse instante. É, vá ao cinema, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não é? Aproveita hoje, se você já for ir ao cinema, leva um amigo, leva uma pessoa querida, para que você possa trocar ideias, para que você possa ressignificar aí a sua emoção, não é? Porque a gente vai ao cinema, a gente assiste ao filme, a gente fica tocado, mas precisa voltar às vezes depois, não é? Para a gente poder olhar de novo com um olhar mais maduro, mais amadurecido, com a emoção mais, um estado mais natural, não é, Sheila? Para que a gente possa aproveitar o melhor disso tudo. Então, as minhas palavras finais são de gratidão a todas as mensagens que eu recebo. Eu fico o tempo todo na internet ali agradecendo, porque as pessoas são carinhosas demais, não é? Eu tenho recebido inúmeras, não é uma ou duas, inúmeras mensagens de pessoas que perderam entes queridos, que já desencarnaram, e elas querem saber o que elas fazem, como elas se comunicam com eles, porque a emoção bateu após o filme. Então, é isso, não é? É essa a mensagem que é para inquietar mesmo, não é? Inquietar, sair como que... Fazer com que a gente saia da mesmice dos fatos e que a gente possa mergulhar um pouquinho, não é? Nessas questões tão importantes da vida, da imortalidade da alma e nas relações de afeto que a gente estabelece com os nossos entes queridos e aqueles outros desencarnados que a gente não conhece, não é? Então, vão ao cinema e contem para a gente, postem aí nas redes sociais e falem sobre a emoção que cada um está sentindo. Eu quero agradecer, Sheila, muitíssimo esse momento, essa oportunidade, de estar com você é uma honra muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu assisti o filme duas vezes, da segunda ainda foi melhor do que da primeira porque você absorve mais. Se bom, eu não vou assistir para a terceira vez, viu? Isso. Antes que saia, porque até voltar para o streaming demora. Então, olha, quem já assistiu, gente, vale a pena ver de novo, leva um amigo como o Carlão falou, porque você troca ideias, troca impressões, é muito legal. Carlão, parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Você é um ator sensacional, que você continue desbravando esse campo da arte cada vez com mais talento, com mais sucesso, com mais prosperidade e muita luz na sua vida. Obrigado, Sheila. E a gente volta para gravar sobre o La Fabiana de Cristo, hein? Vamos sim. dar o convite aqui. Está bom, querida. Um beijo. Amigos ouvintes, então fica o convite novamente, Nosso Lar 2, os mensageiros, hoje nos cinemas. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Ah, esquecemos de falar do livro, né? Boa! Tenham um livro para os bastidores, não percam, nas redes sociais do Wagner de Assis. Aliás, eu não perguntei essa rede social. Carlão, fala para a gente. não perguntou. Mas pode me encontrar lá no Instagram, né? É Carlos Tem Rio. Tem Rio. É porque na hora que eu... O meu nome é Tenório, mas o O ali sumiu. Então, é Carlos Tem Rio. Então, a gente está lá no Instagram, no Facebook e nas outras redes sociais também. Podem me adicionar lá, será um prazer. Está ótimo. Então, fica o convite. o Wagner de Assis também, arroba Wagner de Assis 1111, ou Cinética, ou Nosso Lar 2, nas redes sociais. Aí vocês assistem o filme, gravam o vídeo e mandam para eles que eles vão ter a maior alegria de publicar. Está bom? Então, agora estou indo. Fiquem com Deus. Estamos indo, não é, Carlão? Vai não, Sheila. Vai não. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.